...companheiros, isso é um problema, mas é o cara que está se movimentando, então ele não está com o lado esquerdo fixo, ele e o Longuini estão invertendo. Lá na frente para o Gabriel, bola longa, Gabigol no mano a mano, o Ricardo Oliveira vai chegar, olha a chance, gol do Santos, do Peixe! Para explodir o torcedor do Santos no Pacaembu, bola longa para o Gabriel, em grande fase o Gabigol, olha aí, toca no goleiro e entra a bola, desvia no Felipe e vai para o fundo da rede. Ele marca o décimo terceiro gol dele na Copa do Brasil, se iguala a Neymar como o maior artilheiro da Copa do Brasil na história do Santos, Gabriel, Gabigol, aí o lance mais uma vez, olha. Não sei se o juiz vai dar um gol contra do Felipe, olha só, ela resfala no Felipe e muda a trajetória da bola, e o Gabriel sai para o braço. 1 a 0 para o Santos, ele levanta o braço e comemora, Paulo Calçade. É, foi uma jogada, eu falava do... Daqui a pouquinho eu falo a outra, Thiago Maia, soltou para Gabriel, o Santos não para, vem para cima de novo, o Ricardo Oliveira pede. Olha o cruzamento, o Ricardo de 1, desvio! Gol! Marquinhos, Gabriel fazendo 2 a 0 para o Peixe! No primeiro momento, o Ricardo Oliveira, ele sobe e não acha nada. E aí, Marquinhos, Gabriel fazendo 2 a 0, livre, 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 na pequena área, metendo a cabeça para fazer 2 a 0. Olha aí, de três dedos, vai se transformando no homem do jogo, o Gabigol, hein? Marquinhos, Gabriel fazendo o gol, dando assistência, botando a bola na cabeça do Marquinhos, Gabriel. E o Peixe faz 2 a 0 aqui no Pacaembu. Que bola, hein, Alberto? Olha aí, não tinha ninguém na marcação, ele parou no ar, meteu a cabeça na bola e fez 2 a 0, Marquinhos, Gabriel. Esse é um gol gostoso de fazer, né? Bola bem cruzada, ele chegando sem marcação, já tinha passado a marcação. O Bruno Alves, o zagueiro do Figueirense, antecipando e mandando para a rede. Chegando lá para desviar, não deu para o Vanderlei, ele já sai levantando os braços, o Figueirense diminui no Pacaembu. Cobrança fechada na primeira trave. O desvio ali no bico da pequena área. O zagueiro apareceu na hora certa, o Vanderlei toca na bola. Aí o lance mais de uma vez, veja aí, ó. Como ele antecipa, mete a cabeça na hora certa, Bruno Alves, e diminui para o time de Santa Catarina. 2 a 1 aqui no Pacaembu. Rapidinho ele bate o escanteio. Mandou para dentro da área, olha o toque! Gol! Neto Berola, que estrela, ele acabou de entrar e faz o terceiro do Peixe no Pacaembu. A torcida do Santos vai à loucura. Olha o Daniel Guedes levanta. E o toque com categoria providencial, Neto Berola. O Dorival Júnior solta um sorriso, porque ele acabou de entrar. Ele entrou no lugar do Rafael Longini. Olha o toque que ele dá na bola. Tirando do goleiro Felipe. O Santos faz 3 a 0 no Pacaembu. Ele abre os braços. Vai para a torcida. Solta um sorriso. E o torcedor do Peixe comemora 3 a 1 para o Santos. Que estrela. Ela passa pelo Renato, chega no Carlos Alberto. O Cleiton está pedindo o Carlos Alberto. Ainda ele, Carlos Alberto! Gol! Do Figueirense! O Figueira marca o segundo gol no Pacaembu. Carlos Alberto, com toda a sua experiência, saiu do banco. E marca o segundo gol para o time do Figueirense. 3 para o Santos. 2 para o Figueirense. Ele foi levando, carregando, deram espaço para ele. E ele mandou no canto do goleiro Vanderlei, que não pôde fazer nada. Carlos Alberto marca mais um para o time de Santa Catarina. 3 a 2. Jogo de muitos gols aqui no Pacaembu nessa quinta-feira. Ele veio do banco. E aí Obrigado.